No Brasil, quem paga tributo é pobre, é assalariado. Na verdade, a gente sabe que os grandes detentores de renda são os que menos pagam impostos. A reforma tributária, em duas fases, ela começa essa redistribuição, mas nós só teremos, de fato, o enfrentamento da desigualdade quando nós tivermos o imposto progressivo no Brasil, que tributo de patrimônio, herança e renda elevada. Então, nós pretendemos, de fato, chegar a esse ponto da reforma tributária brasileira. Quando nós elaboramos aqui essa proposta de reforma tributária em 2019, nós alcançamos na nossa proposta esse tributo progressivo no Brasil, sustentável e solidário, que é, de fato, a reforma 3S completa. E aí, sim, nós poderemos enfrentar a desigualdade no Brasil, não só do ponto de vista da renda, mas do ponto de vista da desigualdade regional. E é aqui que nós alcançaremos uma reforma tributária.